Faltam 100 dias para os Jogos Olímpicos 2016. Para marcar a data, a tocha, símbolo dos Jogos, saiu hoje da Grécia e oficialmente passou para as mãos do Brasil. Contagem regressiva. 100 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A data foi marcada pela saída nesta quarta-feira da chama olímpica da Grécia para o Brasil. Foram seis anos de planejamento e de obras por toda a parte. Desde a escolha como sede da Olimpíada, o Rio de Janeiro não tira da cabeça a data do grande dia, 5 de agosto de 2016. Até aqui, 98% das obras estão prontas. O restante ficará pronto a tempo. Quase todas as relações prontas. Muito melhor do que as nossas experiências anteriores com a Copa do Mundo, com os Jogos Pan-americanos. Nós conseguimos ter um planejamento muito mais eficiente desta vez. As preocupações se voltam agora para garantir a qualidade do evento. E serviços como fornecimento de energia elétrica, segurança e mobilidade urbana ganham o centro das atenções. A energia elétrica, em que são centenas de exeadores que vão fazer o backup, vão dar segurança da energia. Toda a parte de segurança, tanto interna nas instalações quanto externa pela cidade. A parte de aeroportos, onde nós vamos receber centenas de milhares de turistas no Rio de Janeiro. E detalhes como saúde animal, meteorologia. Quer dizer, praticamente todos os ministérios estão envolvidos com operações importantes para os Jogos. Durante 17 dias, 10.500 atletas de 206 países vão disputar 306 medalhas em 42 modalidades esportivas, na primeira Olimpíada a ser realizada na América do Sul. Serão 32 locais de competição, divididos em quatro áreas da cidade. Quer participar? 7 milhões e meio de ingressos já estão sendo vendidos. Há 100 dias dos Jogos Olímpicos, essa turma está mergulhada na expectativa de fazer parte do maior evento esportivo do planeta. Eles são voluntários da Rio 2016 e foram selecionados em um universo de mais de 300 mil inscritos. Ao todo, serão 50 mil voluntários que vão levar para casa ao final dos Jogos uma experiência que é para poucos. O primeiro ganho, que eu já acho que é o maior, é entrar em contato com outras culturas, porque isso faz ter um grande crescimento personal. Sérgio tem experiência como voluntário em dois eventos internacionais. Na preparação para a Olimpíada, já participou de seis eventos testes. A motivação diz, está no prazer de participar. Quando eu me candidatei, eu pensei, eu quero fazer parte deste evento exatamente para estar aqui e dizer no futuro, filhos e netos, que eu fiz parte dessa história, ajudei de algum modo a realizar esses Jogos. Henrique é responsável pelo recrutamento dos voluntários para os Jogos. Já foram realizados 33 eventos testes, que contaram com a participação de mais de 8 mil voluntários. E o resultado foi positivo. São anos de planejamento, mas essa fase final da entrega é uma fase de muita dedicação. Mas todo mundo muito feliz, porque a causa é muito boa. Quem vem para a Olimpíada precisa de um lugar para ficar. Neste hostel, mais da metade das vagas para o mês de agosto estão reservadas. O gerente conta que está fazendo uma preparação especial para receber os turistas. A gente está fazendo uma preparação melhor para o nosso café da manhã, para ficar melhor para os nossos hóspedes. Estamos preparando algumas programações diferentes, como alguns eventos pequenos dentro do hostel, churrasco, essas coisas, para entreter mais os nossos hóspedes durante esse período. Já o Juvenal está investindo no inglês e no espanhol para não perder venda. Senhora, gostaria de não apairo? E quem ainda não entrou no clima da Olimpíada pode começar a ser contagiado com a passagem da tocha olímpica, que vai percorrer mais de 300 cidades em todas as unidades da federação a partir da próxima semana. Obrigado.